Agora recebendo aqui o secretário de saúde do município, Lula Filho. Secretário, bom dia. Bom dia a todos da Difusora. Secretário, as ações que são previstas para esse carnaval, a participação da secretaria, entre elas, ações educativas, relacionadas inclusive à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Exatamente. Bom dia mais uma vez. Dizer que é um trabalho intenso da prefeitura com várias secretarias. E no caso da Secretaria de Saúde, o que a gente tem feito é adotado duas linhas. A linha da prevenção, sobretudo de infecções como a AIDS, que infelizmente tem crescido muito, sobretudo na população mais jovem. E a gente tem um trabalho intenso de sensibilização para a prevenção. Uma campanha nossa, vamos combinar Prevenir a Viver, onde estamos? No Fair Boat, lá na Ponta da Espera, na rodoviária. A gente tem ido em vários terminais de integração, todos na realidade. Várias equipes da Estratégia de Saúde da Família, várias equipes das nossas unidades básicas de saúde, também tem ido a feiras, mercados, ruas, com ações programadas para distribuir preservativo, mas sobretudo sensibilizar a população para a prevenção, para o comportamento preventivo. Isso é importante para evitar infecções. O senhor, como gestor, tem, claro, uma resposta inclusive dessas ações que são feitas de saúde. Acesso, inclusive, ao material relacionado à efetividade dessas campanhas. Elas têm dado resultado realmente? É possível hoje perceber na população, em especial na população jovem, uma preocupação maior? Interessante a sua pergunta, que a gente começa a avaliar internamente a quantidade de pessoas que têm nos procurado para fazer o teste rápido. Porque a gente também, quando fala de prevenção, a gente fala de uma prevenção combinada. Não apenas o uso de preservativo, que é muito importante. A gente pede que a população se previna, de fato, em relação ao preservativo, quando do sexo. Mas também de fazer os testes rápidos. Nós temos duas unidades de centro de testagem e acolhimento, CTAs Lira, CTA Nil. Mas também fazemos nas nossas unidades básicas de saúde e fazemos em ações. E a população tem procurado. A gente tem identificado e tem colocado imediatamente essas pessoas, feito o acolhimento e colocado junto ao tratamento adequado para isso. E nós percebemos uma mudança de postura na hora que a população começa a procurar para fazer a testagem, para verificar se está ou não infectada com vírus. Nesse período de carnaval, a gente imagina um aumento do número de chamadas, inclusive do SAMU, por exemplo. E a necessidade em pontos estratégicos do circuito da presença ali desse serviço importante emergencial, secretário. Está tudo pronto? O esquema foi montado, preparado para esse período? Sem dúvida alguma. Esse é o outro ponto que eu gostaria de ressaltar em relação à nossa preparação para o carnaval. Nós há dois meses estamos nos reunindo, buscando trabalhar toda a logística, tanto de insumos, materiais hospitalares, como de equipe. Então várias ações foram tomadas. Nós estamos preparados para garantir à população um serviço adequado. Toda a nossa rede está alinhada, preparada. Estamos com a equipe de monitoramento que nós vamos trabalhar todos os dias de carnaval fazendo monitoramento na rede. Nós vamos estar com duas mil pessoas por dia na nossa rede de saúde trabalhando. Desde o SAMU, com a ambulância na passarela, as bases centralizadas em cinco pontas da cidade, a nossa base central ali no Felipinho, tudo preparado. Nós nos preocupamos desde como ter garantia com melhor internet, melhor telefonia, manutenção de ambulâncias, em compra de insumos, enfim, todo o trabalho tem sido feito com a equipe. E duas mil pessoas estarão trabalhando por dia nos hospitais, nas unidades de média complexidade e no nosso SAMU e atenção básica, que também vai ter um ponto de atendimento lá na passarela. Na cultura, a gente percebe, em eventos como esse do carnaval, uma parceria grande entre o Estado e o município. E como que isso é importante para a população, essa parceria que se dá do ponto de vista institucional e na prática, como que o resultado disso acontece? Na saúde é assim também? Há essa parceria em momentos como festividades como essa? Isso fica evidente? A importância desse trabalho organizado, coordenado e conjunto? Sua pergunta é interessante porque ajuda a ressaltar um ponto. Em nada a gente consegue avançar sem parceria. Na saúde isso tem um tom a mais. Sem parceria a gente não conseguiria avançar. E nós temos nos reunido com o Estado constantemente, alinhado fluxos. Nós temos uma rede de urgência que só funcionará se for conjunta. Ou seja, tem serviço que só é feito com o Estado, tem serviço que só são feitos no município. E se não tivesse entrosamento, essa parceria não funcionará. E tudo tem sido feito para que a gente possa prestar melhor serviço à população. Isso é determinação do prefeito Edivaldo que a gente esteja sempre junto ao governo do Estado, que eu tenho certeza que é um grande parceiro que também pensa assim, o governador Flávio Dino. E a gente tem trabalhado juntos, tanto eu quanto o secretário Carlos Lula e nossas equipes, cada vez mais afinadas. Nós vamos, daqui a pouco, voltar à Passarela do Samba com o Eduardo Eliseira. Hoje já começam os desfiles ali na Passarela. E a partir de hoje haverá uma intensificação desse trabalho de atendimento ali naquele ponto específico, porque você tem ali brincantes passando, quer dizer, um número muito grande de pessoas. Você tem pessoas que vão assistir ali ao desfile, que podem ter algum problema ali de saúde, última hora, enfim. Haverá uma estrutura em especial, agora me refiro à Passarela, montada para esse tipo de atendimento? Nós vamos ter um ponto de atendimento lá na Passarela com equipes da atenção básica, equipes da rede e ambulância do Sambu. Também alinhamos com o Estado, teremos ambulância do bombeiro na Passarela e com a equipe da SMTT, a Secretaria de Trânsito, para maneira que a gente possa ter local de saída fácil de ambulância. Se for alta complexidade, algum evento mais grave, a gente vai para o Socorrão 1. Se for menos complexidade, se for média complexidade, a gente vai para o Socorrinho de São Francisco. Nossa rede está preparada e junto com o Estado, junto com o Corpo de Bombeiros e a rede de emergência do Estado, de urgência e emergência, a gente está preparado para atender a população da melhor maneira possível. Obrigado, secretário, pelas informações e um bom carnaval. Bom carnaval a todos, com muita segurança e prevenção. Vamos brincar com muita segurança. Obrigado, secretário.